Beleza, pula da cama, estadual Cidade Alerta Bahia, boa tarde pra você da capital baiana, boa tarde pra você do interiorzão da Bahia, sexta-feira dia 24 de agosto de 2012, tá acabando o mês e hoje cedinho uma rebelião lá na cidade de Mata de São João, aí você acompanha imagens aéreas do helicóptero Águia Dourada aqui da Record Bahia. A cidade de Mata de São João acordou hoje com essa notícia, rebelião, presos tentaram destruir a delegacia, presos tentaram destruir a delegacia, mais detalhes daqui a pouquinho hein, queimaram colchões, destruíram celas, apavorados, tudo porque um preso ligado a Cláudio Campanha estava aí dentro. Ai meu Deus, essa informação que chegou pra mim aqui hein, que um preso ligado a Cláudio Campanha, um dos maiores traficantes do Brasil, estaria aí dentro, saiu de Serrinha do Cebolão e parou aí na delegacia de Mata de São João. Mais detalhes ainda hoje, aqui no Cidade Alerta Bahia. Aqui ó, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na BR-324. Repórter Ferreira Júnior, cadê? Detona, vai! O carro foi encontrado carbonizado aqui na BR-324, próximo ao viaduto de Águas Claras, no sentido Salvador Feira de Santana. No fundo do veículo, um corpo algemado e carbonizado. Uma peória é um homicídio, né? O que e a motivação ainda não podemos dizer porque tem um corpo carbonizado, do sexo masculino, dentro de um veículo. Provavelmente, antes de se jogar combustível e queimar, né? Porque isso aí foi incendiário em um carro, a vítima... Pode ter sido executada, tio? Segundo informações da polícia militar, que estava aqui no local, antes da execução, se ouviu estampidos de tiro, né? Mesmo durante a madrugada, a rodovia é bastante movimentada e, segundo a polícia, os bandidos foram ousados em cometer o crime no local. Olha, esse corpo aí foi encontrado já carbonizado. O detalhe é o seguinte, segundo a polícia, o cara recebeu vários balaços, teve as mãos amarradas e ainda os braços algemados. Ele foi algemado, recebeu vários balaços dentro do carro e, logo em seguida, derramaram gasolina e tocaram fogo no carro, com o cara dentro. A polícia investiga aí a hipótese de crime motivado pelo tráfico de drogas. A polícia não descarta a hipótese de tráfico de drogas nessa história ocorrida na BR-324, local de alta pressão da capital baiana, trecho de Salvador, trecho de Águas Claras, periferia. Já deixando ali a BR-324 e seguindo para o bairro de Águas Claras, corpo encontrado completamente carbonizado, completamente carbonizado. Dizem que o corpo não media nem meio metro, em função de estar todo carbonizado. Agora acompanha comigo aqui essa história. Uma menina de apenas 5 anos foi sequestrada no bairro da Pituba, na capital baiana. A menina já foi libertada e a polícia está à procura dos criminosos. Paula, minha filha. A garotinha de 5 anos foi sequestrada nesta rua, a poucos metros de casa, quando ia para a escola a pé com a babá. De acordo com testemunhas, dois homens em um carro branco levaram a menina em uma ação rápida. A criança ficou mais de 24 horas em poder dos sequestradores e só foi liberada depois do pagamento do resgate pela família. Os pais, um empresário e uma profissional liberal não querem ser identificados. A pedido deles, a polícia ficou afastada do caso e só agora entra em cena. O delegado responsável pela investigação ainda não tem pistas dos bandidos. Tudo indica que eles não sejam especializados nesse tipo de ação. Até porque, como eu mencionei aos senhores, até entre a marginalidade existe um código de ética e a marginalidade não aceita crimes praticados contra a criança, principalmente em uma de 5 anos. Graças a Deus já está com a família essa criança. Aqui, ó. Dois irmãos foram presos na cidade de Itajuípe, no sul da Bahia, com armas e drogas. É isso mesmo? Com armas e drogas. O menor também foi apreendido, pelo amor de Deus. Essa galera não quer nada não, rapaz. O que é isso? É todo verdade. Operação da Polícia Militar, aqui em Itajuípe, sul da Bahia. Esses dois irmãos aqui foram presos. Um menor foi apreendido. Os irmãos moram na cidade de Itabuna. Não é isso, Alisson? Alisson quer falar. Deixa eu ver aqui o irmão dele. É o Sid Clay. O que é que é seu aí, Sid Clay? Não quer se defender, não? Não tem nada para falar, não, senhor. Não tem nada para falar? Não, não. Você disse que é trabalhador. Sou, sim. Trabalha de que lá em Itabuna? Trabalhei quatro anos lá na vidraçaria. E veio fazer o que aqui em Itajuípe? Eu só venho aqui na casa da minha sogra. Mas e como é que a polícia prendeu você, seu irmão e o menor? De quem é isso aí, afinal de contas? Eu não sei, não. Com você foi encontrado alguma coisa? Não, comigo nada, não. Nada? Não. Seu irmão já foi preso, e você? Eu nunca fui preso, não. Nunca foi preso? Não. Está trabalhando atualmente? Rapaz, eu estou desempregado agora. Você é viciado, não? Eu não. E você, Alisson, você é viciado? O Alisson não quer falar. Mostra mais uma vez aqui, Raimundinho. Olha só o que foi apreendido. Segunda PM. Aqui nós temos uma faquinha. Temos também uma tesoura. A polícia pesou. São 10 gramas de maconha. Aqui é um carregador de celular. Tem bateria de celulares. Aqui o controle do tráfico. Deixa eu ler aqui o que é que tem, ó. B, 75. Zal, 50. Conja, 45. Paula, 55. Luana, 76. Negão, 15. Ninguém sabe se são quantias em dinheiro ou em pedras de crack. A polícia vai investigar. Bom, o menor apreendido, não podemos mostrar imagens. O menor vai ser ouvido, liberado. A delegada Gildete Vitória, que é a delegada titular aqui da cidade de Itajuípe, agora vai fazer um inquérito regular. Os dois maiores vão ser indiciados pela delegada Gildete Vitória, aqui da cidade de Itajuípe. Olha aí, o Itajuípe no sul da Bahia. Antigamente você ia Itajuípe, Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, e era uma tranquilidade. Hoje não é mais assim. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Porque a juventude perdida, metida nas drogas, a juventude usando drogas, quando tem alguma coisa pra se defender... Ah, não me toque porque eu sou usuário. É assim que eles dizem. E traficando, matando, ameaçando famílias de morte, ameaçando pais de família. É assim que essa turma agora tá agindo. Mas de repente, quando a polícia chega, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, todo mundo é pobre coitado, todo mundo é inocente. Mas tá a serviço do tráfico. Tá a serviço do grande traficante. Pronticamente que esses... Isso aí é tudo pombo sujo, rapaz. Pombo sujo a serviço do grandão. Minha mãe, me desculpa pelo assalto que eu cometi. Tem que pedir desculpa mesmo. Agora não é... Agora é tomar vergonha na cara e cair fora dessa onda braba. Não é verdade? Não é simplesmente, mamãe, quero pedir desculpa por esse assalto. Aí no outro dia, de novo, mais um assalto. Até Zau aí, ô, Germão. Até Zau. 45, Paula, 55, Luana, 76, Negão, 15. Luana, Zau, Negão, todo mundo aí, ó, comprando droga nessa jota, rapaz. O que é que vai fazer, pelo amor de Deus? O cara se envolve com as drogas e vai pro lado, vai pro outro. Sempre tem uma defesa, pelo amor de Deus, cai fora, vai. Valeu, Carlos Barbosa. Ó, mostrei ontem aqui, no Cidade Alerta, Bahia, o drama de Dona Ednalva, que estava desesperada, lá na delegacia de Peripiri, a 5ª DP, à procura do filho dela, João Anderson, conhecido como Jó. Acompanha aí um trecho de Dona Ednalva. Ela vai falar comigo. O cara que estava ali junto dele, o escurinho, correu debaixo do abute, se escondeu quando viu os polícia. Aí tá com o meu filho em vão. Dona Ednalva, tá me ouvindo? Tô, sim. Aqui é a Delsen Carvalho, tudo bem com a senhora agora, né? Tudo, graças a Deus. A senhora lembra de tudo, quando eu estava chegando à delegacia, a senhora também, coincidentemente, estava chegando, não foi? Foi isso. Tá vendo como valeu a pena a gente mostrar o seu drama aqui na televisão? Infelizmente, seria melhor que fosse uma outra situação, lógico, né? Mas já que tinha acontecido o desaparecimento daquele momento do seu filho, foi importante a gente mostrar aqui no Cidade Alerta, não foi, Dona Ednalva? Foi, sim. A senhora tá feliz agora? Graças a Deus, eu não tenho como te agradecer. Foi o trabalho, né, que vocês fizeram. Agora, me tire uma dúvida. A senhora disse que seu filho estava em Periperi, foi isso? Ele estava sentado na praça, vindo aqui perto de casa. E ele foi encontrado aonde? Trouxeram ele, deixaram ele aqui na porta, eu não sei quem foi que transferam, quando eu estava entrevistando com o senhor, trouxeram ele aqui. Alguém, então, levou o seu filho, né? É isso. Acompanhando o seu drama. Foi. Acompanhando toda a situação aqui na Record Bahia, no Cidade Alerta. Sim. Acompanhando, graças a Deus, a audiência do Cidade Alerta Bahia. Sim. Aí, levou o seu filho até a porta de casa. Foi. Ele não consegue falar? Ele fala, mas fala tudo errado. A senhora entendeu alguma coisa do que ele falou pra senhora? Não, ele só falou que levaram ele numa rua errada. E depois ele chegou e falou, não, eu moro na rua Novos Unidos, eu moro na rua Novos Unidos. Aí eles pegou, trouxeram ele, mesmo falando, zangaram, mas trouxeram ele, deixaram aqui na porta. Certo. É de Nova dos Santos, então a senhora mora em Periperi, não é, dona Inova? É isso, é. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho oito. Oito filhos? É. Ele é o mais velho, é o mais novo, é o do meio? Não, ele é adjunto do mais novo. É, o quase caçula, né? É, é. Mas, então, em função desse problema de saúde, é o que a senhora, muito provavelmente, se preocupa mais. É isso, claro, eu tenho mais cuidado com ele. A maior preocupação da senhora é com esse daí, né? É, é isso. Eu vi a sua preocupação na delegacia, tá? A preocupação de mãe. É, mas ele costuma sair, dona Inova? Não, não. Ele sai direto, fica sempre na pracinha. Mas nunca fez isso, não. Aconteceu nunca com ele essas coisas. A primeira vez que aconteceu com ele. Quer dizer... Ele estava com o documento, né? Estava com o documento, né? Foi, mesmo assim, com o documento, eles levaram o meu filho. Quer dizer que ele, não estando na pracinha, pra senhora já é motivo de preocupação. É isso, é isso. Quando dá medir, quando ele não chega, eu saio procurando ele. Os amigos dele perguntam de um, perguntam a um, perguntam a outro. E sempre procurando ele, um dia ele quiser, eu trago ele pra casa. Ele é conhecido como o Jó, né? É, Jó, é. Todo mundo conhece ele. Onde, por sinal, ficaram todo mundo desesperado pelo que aconteceu. Vieram aqui na minha porta, ligavam toda hora, ficaram desesperados. Chegava uma senhora mesmo, você acabando de chorar, cadê Jó, cadê Jó? Eu falei, ele já está em casa. Graças a Deus, olha aí, ó. O nosso Cidade Alerta Bahia, a audiência, como é, Germana? A audiência, né? Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Diga aí, dona Dinaba, comigo, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado, é isso aí. Obrigado, Deus. Sabe o que é isso aí, dona Dinaba? É a solidariedade do povo. É verdade. E isso demonstra o quanto a senhora é querida aí no seu bairro. É verdade, é verdade. É, demonstra isso, né? Porque as pessoas se preocuparam com a senhora. É verdade. As pessoas se juntaram a esse momento de sofrimento que a senhora viveu aí na delegacia. É verdade. Não é? Agradeço muito a irmã Marlene que me ajudou. Essa senhora que aparece aí, né? É, irmã da igreja, agradeço muito a ela que me deu força. Valeu a pressão que ela fez também. Ficou comigo o tempo todo. Valeu a pressão, né? É verdade. Que bom, né? Acompanhar agora o sorriso da senhora. Não é, dona Dinaba? Eu estou muito alegre, muito grata também, né? Por não ter feito nada com o meu filho. Não bateram, não fizeram nada com ele. E a pressão aí, ô produção? Tá aí, dona Dinaba, felicidade pra senhora, tudo de bom, viu? Tá bom, muito obrigada, Adelson. Jesus continua te abençoando. Com toda a consideração, um beijo pra senhora, tá? Amei, Jesus abençoou. Felicidades, viu? Tá aí, Jô apareceu. Pra quem já viu a gente... Viu aí? Graças a Deus, Jô apareceu. Viu aí? Pronto, tá aí. Um abraço pra essa turma boa do subúrbio, que acompanha o Cidade Alerta Bahia, hein? E acompanhou o drama dessa senhora e levou o Jô até a casa dele. Agora aqui, ó. Combate ao crime. Um cara confessa que já roubou mais... Quantos carros tem o nome? 50? 40? Ele diz o seguinte. Que roubou sabe quantos carros? Detona aqui, ó. A cara desse sujeito agora. Vai.